Olá, como vai? Sejam bem-vindos a mais um projeto Ser Aprovados. Eu já estou torcendo aqui para o dia da posse de vocês, estou ansioso por isso, mas temos aí que trabalhar um pouco, afinal de contas, a batalha é que dá ânimo para a gente. E hoje aqui no Ser Aprovado nós vamos trabalhar questões comentadas de interpretação de texto. Para muitas pessoas um bicho papão, mas na realidade é algo bem simples. O maior problema da interpretação de texto é o hábito que nós temos de não ler. E hoje os concursos perceberam isso. Senhores, os concursos não vão fazer provas muito difíceis, muito bem elaboradas, porque eles sabem que vocês estão estudando. Então eles vão direto no calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Qual é? A leitura. Nós não temos esse hábito. Então eu tenho percebido nesses últimos tempos que as provas estão vindo com um volume muito grande, provas muito extensas, textos gigantescos, onde você é obrigado a voltar várias vezes nele para cansar você. Então hoje, qual é o jogo de uma prova de concurso público? Raciocínio e leitura. Então eu vou forçar você a raciocinar e vou cansar você durante a leitura. Então esse é o ponto. Então acostume, crie o hábito da leitura, procure ler algo todos os dias para que você não fique muito bloqueado na hora que estiver lendo alguma coisa. Então eu trouxe alguns textos aqui para vocês, textos simples, porque são textos simples. A única banca que ainda costuma trazer textos elaborados é a FCC, que traz textos médios, mas muitas vezes são textos tirados de periódicos, de revistas que não têm grande circulação em nossa cidade. E às vezes os alunos deparam, relatórios, resenhas. Então os alunos deparam com uma dificuldade na leitura. Agora, olha uma curiosidade, a Vunesp. A Vunesp só traz textos informativos tirados de meios de comunicação, de circulação em São Paulo, como a Gazeta de São Paulo, a Folha de São Paulo, SESP, que todo mundo reclama. Traz textos bem interessantes tirados de blogs, de sites conhecidos. Então não são textos muito cansativos. A maioria dos nossos textos são informativos. Por quê? São textos fáceis, claros, que facilitam bastante o trabalho. E como muitas provas estão colocando dissertações, redações dissertativas, dificilmente as bancas colocam uma redação dissertativa. Recente, aqui no nosso estado, houve um concurso para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do nosso estado. Gente, eram 20 questões de língua portuguesa, cada uma delas com um texto. 20 textos. Então você imagina o que é isso. Agora a prova estava relativamente regular. Ela estava fácil. Então vamos classificá-la como regular. Muitas pegadinhas, aquelas surpresas, que você fica... Ai, meu Deus, eu não vi isso. Então hoje o raciocínio e o cansaço são as palavras de ouro hoje. Então vamos logo começar com o nosso texto aqui, de olho na tela. Olha que maravilha esse texto. A maioria dos atletas olímpicos é lembrada por suas vitórias, ou seja, por medalhas de ouro. Mas um brasileiro ficará eternizado na história dos Jogos por sua atitude exemplar diante de um fato surpreendente e inusitado na Olimpíada de 2004 em Atenas. O paranaense Vanderlei Cordeiro de Lima tinha 35 anos quando ganhou a medalha a Pierre Goubertin, um dos prêmios mais nobres concedidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Os atletas, há atletas que valorizam o esporte mais do que a própria vitória. O brasileiro recebeu a honraria após sua memorável participação na Maratona Olímpica, modalidade considerada a mais tradicional e que por isso foi destaque no dia do encerramento dos Jogos. Vanderlei liderava a prova até o 36º quilômetro, às 6 do final, quando foi atacado pelo ex-sacerdote Cornelius Oran, que invadira a pista. O golpe do fanático religioso irlandês derrubou o atleta, que teve que ser socorrido por alguns espectadores, numa das cenas mais lamentáveis e, ao mesmo tempo, emocionantes da história das Olimpíadas. Vanderlei perdeu fôlego, tempo, concentração e duas posições na prova, mas ainda assim conseguiu completar a Maratona em terceiro lugar. Ao entrar no estádio, Panath Naico, ele foi aplaudido de pé pelos torcedores, que esperavam por sua chegada e vibraram mais do que quando o italiano Stefan Baldini terminou o percurso na primeira colocação. Mostrando seu espírito esportivo, Vanderlei percorreu o trecho final da prova, imitando um avião com um sorriso no rosto. O que eu teria que fazer agora? A questão da interpretação. O texto fala de quê? Qual o objetivo? Que tipo de texto eu tenho? Você aqui tem um texto informativo. Esse texto fala da participação do nosso atleta Vanderlei nos Jogos Olímpicos de 2004. Onde foram isso? Quando aconteceu isso? Olha, falei em 2004. Como que ele chegou ao estádio? Comece a conversar com o texto para que você consiga desenvolver melhor a sua interpretação de texto. Tá bom? É conversando com o texto que você vai ter bons resultados. Passa horas e horas conversando no WhatsApp, né? Mas não quer conversar um minuto com o meu texto. E quer ter um bom resultado? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, senhores? Uma pergunta muito fácil, como todas são. Observe. Segundo texto. Toda vez que você lê segundo texto, conforme o texto, infere-se do texto, você está falando questões de interpretação. Tá bom? Então, olha, conclui-se do texto que, segundo texto, conforme o texto, infere-se do texto que... Então, o segundo texto é correto afirmar que o atleta Vanderlei Cordeiro demonstrou indignação ao sofrer a interferência do ex-sacerdote em 2004. Indignação? Não, né? Ótimo. Foi derrubado por um atleta irlandês durante a prova olímpica de Atenas. Ele não era atleta. Ele era um ex-sacerdote. Recebeu o prêmio por colocar o espírito olímpico acima do desejo de vitória. Isso. Muito bem. A medalha Pierre Cobardino, né? Chegou em terceiro lugar na maratona de 2004, demonstrando descontentamento. Não, né, senhores? Ele entrou sorrindo, imitando um aviãozinho, né? E contundiu-se... Essa aqui tá legal. Contundiu-se a ser derrubado pelo atleta italiano. Nossa, que bagunça. Na maratona de Atenas em 2004. Senhores, ele não se contundiu. E não era um atleta italiano. Era um ex-sacerdote, por sinal. Nossa, tudo trocado aqui. Então, número 1, letra C. Vamos lá. Número 2. Aqui uma questão de compreensão de texto. O que é compreensão, senhores? Compreensão é quando há um detalhamento do texto. Na compreensão de texto, você vai ver todos os mecanismos necessários para a formação desse texto. Como estruturas sintáticas, classificações morfológicas, bases semânticas. E eu comecei com um bem simplesinho, que é pra você ir se acostumando a isso, né? Então, na compreensão de texto, você vai decodificar a mensagem. O que é decodificar? Como se, de repente, eu rasgasse todo o texto e você fosse obrigado a emendá-lo. Mas você só vai conseguir emendá-lo se você souber os elementos coesivos, as estruturas sintáticas que compõem esse texto, tá bom? Então, observe aqui. Uma questão de reescritura. CESP gosta muito bem disso, né? Mas, Edson, essa é uma questão de múltipla escolha. Sim, CESP possui questões de múltipla escolha. Tenha cuidado com isso. Ah, PC Paraíba que me diga, né? Então, vamos lá. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Então, olha aqui o meu sujeito. Uma nação é um verbo de ligação. Bárbara é o meu predicativo. Quando tem historiadores, uma oração temporal. Vamos lá? Só não constitui paráfrase do texto. O que é paráfrase, senhores? Recontar. Você vai reescrever esse texto de uma outra forma, sem alterar o conteúdo. A paráfrase é isso. Vamos lá? Desculpa, senhores. Um país já não é bárbaro desde que nele existem historiadores. Olha só. Vamos tirar isso daqui, limpar, né? Uma nação já não é bárbara. Um país já não é bárbaro. Igual. Quando tem historiadores. Desde que, dando ideia de tempo, nele existem historiadores. Existir é um verbo pessoal, concorda com o sujeito. Então, letra A, certo. Quando tem historiadores, uma nação já é civilizada. Se ela não é bárbara, ela só pode ser civilizada. Então, a ideia está ok. Letra C. Uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. Ele disse a mesma coisa, só cresceu um pouquinho, né? Então, olha. Uma nação deixa de ser bárbara. Olha aí. Se ela deixou de ser bárbara, é porque ela já não é mais bárbara. Uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. Letra D. Quando possui historiadores, uma nação não pode ser considerada bárbara. Sim, aumentou e muito, mas disse a mesma coisa. Agora, a letra E está pesada, né? Desde que tem historiadores, uma nação já não é mais bárbara. Mas é que isso não está igual a alternativa? Não está igual o texto? Não, senhor. O texto diz. Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Então, e a alternativa ficou. Desde que tenha historiadores, uma nação já não é bárbara. Senhores, no original, quando eu disse para vocês, uma nação já não é bárbara quando tem historiadores, esse tem é o presente do indicativo. Ou seja, um fato. Na letra E, desde que tenha, que tenha, que eu tenha, que tu tenha, que tu tenha, que ele tenha. Então, aqui é o presente, tá? Mas é do subjuntivo. E o subjuntivo é uma ideia hipotética. Então, você não pode alterar a ideia do autor. Se ele afirmou que é um fato, como é que você transforma esse fato em uma hipótese? Então, senhores, marquem a letra E. Em questão de paráfase, você tem que ter muito cuidado, tá? O modo é um deles, porque o modo pode ser indicativo ou subjuntivo. Se for indicativo, é um fato. Se for subjuntivo, é uma hipótese, tá bom? Então, ele não é hipotético. Próxima. Mais um texto. Proibido para menores de 50 anos. Vamos lá? Lembrando que texto não se para. Toda vez que você estiver lendo um texto, nunca pare a leitura, tá? A leitura deve ser de ponta a ponta, sem interrupção. Se você parar a leitura de um texto, pode voltar para o início dele, tá? Exatamente. Porque senão você não vai fazer uma interpretação e nem uma compreensão muito boa, tá? Não risque na primeira leitura. Há pessoas que estão lendo o texto e aí começam. Nos últimos meses, em meio ao combate sobre reformas na Previdência, um ponto acabou despertando a atenção. Que isso? Texto não se risca. Isso aqui não é uma escola de alfabetização, senhores. Nós temos que ter uma noção do que estamos fazendo. Ah, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Mentira. Se desse certo, você já estava no poder público, tá bom? Então, texto não se risca. Texto se lê. Quando você vai ao cinema, você está assistindo ao filme, então fica riscando a tela? Então, cuidado, gente. Texto não se risca. Texto se lê. Agora, a segunda leitura, sim, aí você pode riscar à vontade, mas na primeira, não. Proibido para menores de 50 anos. Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas na Previdência, um ponto acabou despertando a atenção. Afinal, existem empregos para quem tem mais de 50 anos? Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande na rotina que afeta até mesmo o emocional. Foi a partir de uma experiência familiar nesta linha que o paulistano, Boris Livak, criou a Startup Metry Jobs. Trata-se de uma agência virtual de empregos especializada em profissionais com mais de 50 anos. Vamos lá? Temos também outro texto informativo. É bom você colocar aí um texto informativo, visto que nossos textos podem ser narrativos, descritivos, informativos, injuntivos e dissertativos. Esse aqui é um texto informativo. Aí eu pergunto algo que nem tem muita relação com o texto, né? Olha só. Uma questão de adjuntos adverbiais. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande na rotina que afeta até mesmo o emocional. As expressões em destaque são adjuntos adverbiais. As expressões, respectivamente, têm os valores semânticos. Porque o adverbio é isso, né? Na escola, no passado, nós aprendíamos que adverbio, a palavra que muda o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio adverbio, ela se flexiona em modo, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Não, o adverbio não é isso, senhores. O adverbio é um elemento modificador. Qualquer modificação que você faz na oração só pode ser feita através de um adverbio. E você tem adverbio de tudo, né? Você tem adverbio de concessão, de condição, de tempo, de afirmação, de negação. Você tem adverbio de preço. É uma lista quase que infinita de significados, tá? Então, cuidado. Então, às vezes, da ideia de quê? Ambiguidade, eventualidade, causa dúvida ou temporalidade, né? Bem, ambiguidade não é que não causa duplo sentido algum. Causa também. Dúvida piorou. Ou é eventualidade ou temporalidade. E afeta até mesmo o emocional. Afeta isso, aquilo, 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 até mesmo o emocional. Então, eu estou fazendo o quê? Uma gradação. Às vezes, é uma eventualidade. E até mesmo uma gradação. Muito bem. Vamos lá. Partindo para a briga. Um prêmio chamado Sharp or Shell, Deus me livre, não quero. Acho esses nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais. Não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. Olha que maravilha do Ariano Suassuna, né? Um prêmio chamado Sharp or Shell, Deus me livre, não quero. Acho esses nomes. Não esqueça. Esses algo que você já disse. Que nomes são esses? Sharp or Shell. Acho Sharp or Shell nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais. Não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. O último período do texto tem um valor claro de... Olha só. Não sou traidor do meu povo. Para você ligar esta oração aqui, a esta, ó, você precisará de um elemento coesivo, né? Que elemento coesivo seria esse? Causa, tempo, condição, comparação ou proporção? Então, o que nós temos aqui? Opa, desculpa, gente. O último período do texto tem um claro valor de... Olha só. Eu quero... Ai, peraí, calma aí, gente. Está tudo vivo hoje aqui. Pronto. Eu quero ligar esta oração aqui a esta. O que eu vou usar? Eu vou usar uma causa? Pois, por quê? Um tempo, quando... Vou usar uma condição, se um cooperativo igual a... Então, muito cuidado. Então, vamos ver o que eu ponho aqui. Senhores, o último período do texto tem um valor causal, tá? Por quê, Edson? É só você ver aqui o nosso texto, ó. Um prêmio chamado Sharpe O'Shell, Deus me livre, não quero, acho esses nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais, porque não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. Então, a ligação aqui é uma ligação causal. Pronto. Próximo. Próximo. Se as bolinhas ficaram aqui, não me peçam para tirar, que eu não sei, tá? Deixa eu tentar aqui. Não. Vamos lá. Vamos deixar assim mesmo. Tecnologia, sim. Julgo que os homens que fazem política externa do Brasil no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Tiveram sempre vida fácil, vem da elite brasileira e nunca participaram eles próprios em combates contra a ditadura, contra o colonialismo. Obviamente, não tem a sensibilidade de muitos outros países ou diplomatas que eu conheço, né? Então, julgo que os homens que fazem política externa no Brasil e no Itamaraty são excessivamente pragmáticos. Você já está aqui com o texto dissertativo. Mas, Edson, eu aprendi que dissertação não se faz de primeira pessoa. Sim, é de concurso público e é de vestibular. Mas, toda vez que você se posiciona em relação a algo, você está fazendo uma dissertação, tá bom? Muito bem. Julgo que os homens que fazem política... Ficou feio isso, né, gente? Esse quequê, né? Horrível, né? Vamos lá. Deixa eu tentar... É, a borrachinha não quer pegar, mas não há problema. Olha só. Esse quequê ficou horrível, né? Julgo que os homens que fazem, que fazem... Parece batucada de boi, né? Que, 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 que... Cuidado quando você for escrever. Tente retirar esses que's, né? Julgo que os homens da política externa do Brasil, no Itamaraty, já tirou, né? Se são homens que fazem política, se são homens políticos. Julgo que os homens políticos no Itamaraty dava para tirar esses que's. Então, são características dos homens do Itamaraty. Pragmatismo, falta de sensibilidade, luta contra a ditadura, tranquilidade na vida e países da elite, ou raízes na elite do Brasil. Vamos começar com pragmatismo. Julgo que os homens que fazem política externa no Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. Então, letra A, certa. Letra B, falta de sensibilidade. Tiveram sempre vida fácil, vem da elite brasileira e nunca participaram eles próprios no combate contra a ditadura, ou no colorentismo. Obviamente, não tem sensibilidade. Então, falta de sensibilidade, tá certo. Luta contra a ditadura. Vamos ver. Tiveram sempre vida fácil, vem da elite brasileira e nunca participaram eles próprios de combate contra a ditadura. Então, os senhores, eles nunca lutaram contra a ditadura. Letra C. Muito bem. Vem da elite brasileira, que são as raízes, e tranquilidade na vida. Onde é que tá a tranquilidade na vida, Edson? Tiveram sempre vida fácil. Se tiveram vida fácil, né? Tranquilidade na vida. A sexta questão é bem interessante, porque eu tenho que voltar ao texto. Então, você está vendo? Esse texto que eu li agora pra vocês, eu sou obrigado a voltar duas vezes no texto. Um para fazer a questão 5, outro para fazer a questão 6. Não é interessante? Observem aqui. A palavra que não se liga semanticamente aos homens do Itamaraty. Letra A. O segundo Q. Tiveram. Vem eles. E o terceiro Q. Vamos ver? Ó, aí eu tenho que voltar ao texto. Não adianta. Ó. Então, olha aí. Primeiro, ele coloca o segundo Q, né? Julgo que os homens que fazem política externa do Brasil. Pega o Q. Olha o antecedente. Quem é que faz política externa do Brasil? Os homens do Itamaraty. Então, volta pra lá. Ó. A palavra que não se liga semanticamente aos homens do Itamaraty é o segundo Q. O segundo Q se liga. Letra B. Tiveram. Vamos ver. Tiveram sempre vida fácil. Quem foi que teve vida fácil? Ora, fácil. Os homens do Itamaraty. Muito bem. Número 2. Certo. Letra C. Vem. Vem da elite brasileira. Quem é que vem da elite brasileira? Os homens do Itamaraty. Então, letra C. Certo. Letra D. Eles. E nunca participaram eles próprios. Eles quem? Os homens do Itamaraty. E na letra E. Vamos marcar que é o terceiro Q. Por quê, Edson? O terceiro Q. Fácil. Olha aí. Vamos apagar tudinho. Aqui. Temos aqui o primeiro Q. O segundo Q. E o terceiro Q. Que aqui conheço. Obviamente, não tem acessibilidade de muitos outros países ou diplomatas que conheço. Pega o Q. Qual é o antecedente? Diplomatas. Eu conheço quem? Os diplomatas. Então, o terceiro Q se refere a diplomatas e não aos homens do Itamaraty. Vamos lá. Então, temos aqui letra E, conforme eu já havia marcado com vocês. Vamos lá, então, para o nosso texto de 2007. Esse texto aqui já apareceu em muitas provas. Muitas. SESP, Getúlio Vargas, BunESP. Vamos ver? Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no entróito, no início, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Muito bem. Aqui temos um clássico de Machado de Assis, Memórias Póstumas, e um texto bem interessante. Olha só. Em primeira pessoa, uma narração. Há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, uma expressão explicativa entre vírgulas que fica muito elegante quando você coloca em um texto, um texto dissertativo, por exemplo. Se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Dois pontos. Explica para mim quais são. Olha aí os dois pontos introduzindo uma explicação. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. O ponto e vírgula separando uma enumeração. Olha aí. A segunda. O ponto e vírgula é usado para enumerações. Você pode ver que as alinhas da Constituição Federal são separadas por ponto e vírgula. Então, aí está. A segunda é que o escrito ficaria mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não após o entróito no início. Opa. No início. Mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O Pentateuco é um livro cristão que faz parte da Bíblia. Os cinco primeiros livros dela. Vamos lá? Sete. Olha aí. Uma questão de gênero textual. Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-personagem, que se trata de um texto jornalístico, religioso, científico, autobiográfico ou teatral. Ele está falando de quem? Não é dele mesmo? É só você ver. Olha aí. Há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, porém, em primeiro lugar, meu nascimento ou a minha morte? Então, ele está falando dele mesmo, né? Então, o que nós temos aqui? Aí. Vamos apanhar aqui. Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-personagem, que se trata de um texto jornalístico, religioso, científico, autobiográfico ou teatral. Autobiográfico, lógico, né? Está falando dele mesmo, né? Para o autor-personagem, o autor-personagem, é menos comum começar no livro por seu nascimento, não começar no livro por seu nascimento, nem por sua morte. Então, eu vou começar por onde, né? Começar no livro por sua morte, não começar no livro por sua morte, começar no livro ao mesmo tempo pelo nascimento e pela morte. Vai ser uma confusão danada, né? Então, para o autor-personagem, é menos comum começar no livro por sua morte. Muito bem. Começar no livro por sua morte. Perfeito. Que não é comum isso, né? E a nove. Dedui-se do texto que o autor-personagem está morrendo, já morreu, não quer morrer, não vai morrer ou renasceu. Senhores, olha como ele está contando essa história, né? Olha aí. Há algum tempo esse texto devia abrir estas memórias pelo princípio e pelo fim, isto é, se poria primeiro o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Se todo mundo começa pelo nascimento, ele começou pela morte. Então, se ele começou pela morte, significa o quê? Que ele já morreu. Tchau. Vamos lá. Dez. Você se lembra da Casas da Banha? Pois é. Uma pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se recordam daquela que foi uma das maiores redes de supermercado do país, com 224 lojas e 20 mil funcionários. Desaparecida no início dos anos 90. Por isso, seus antigos donos, a família Veloso, decidiram ressuscitá-la, desta vez, porém, apenas virtualmente. Os Veloso fizeram um acordo com a GW Comércio, de Belo Horizonte, empresa que desenvolve programas para supermercados virtuais. Em troca de uma remuneração sobre o faturamento, a GW gerenciará as vendas da parafamília Veloso, a família cuidará apenas das compras e das entregas. Tipo de texto? Já sabe. Outro texto informativo. O texto fala de quê? Quando que aconteceu isso? Por quê? Então, essas são as formas de melhorar a sua interpretação. Vamos ver se a gente consegue aqui resolver esse texto. Segundo o texto, a família Veloso resolveu ressuscitar as casas da banha, por quê? Vamos lá, aqui. Você se lembra das casas da banha? Pois é, uma pesquisa mostra que mais de 60% dos cariocas ainda se recordam daquela que foi uma das maiores redes de supermercado do país, com 224 lojas e 20 mil funcionários. Desaparecida no início dos anos 90. Por isso, seus antigos donos da família Veloso decidiram ressuscitá-la. Por quê? Por quê? Porque mais de 60% dos cariocas se recordam. Então, o que nós temos aqui? Segundo o texto, a família Veloso resolveu ressuscitar as casas da banha, por quê? A rede teve 224 lojas e 20 mil funcionários, foi desativada no início dos anos 90. É uma empresa do ramo de programas para o supermercado, perdão, uma empresa do ramo de programas para o supermercado propôs um acordo vantajoso, em que a rede só entraria com as contas e entregas. Mais da metade dos cariocas não esqueceram a casa da banha, ou seja, 60%, letra D, e a rede funcionava apenas virtualmente. Não, não foi por isso que eles resolveram ressuscitá-la. Como é que eu sei isso? Pela próxima questão. A palavra ou expressão que justifica a resposta do item anterior é você, desaparecida, por isso, dessa vez, de acordo. Como a gente já leu no texto, é o por isso. Por isso a família Veloso resolveu ressuscitá-la. Então, letra C. Próxima. Olha esse texto como é diferente já dos outros. Vamos ver? Ninguém é dono da sua felicidade, por isso, não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém. Absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém, e não podemos querer ser donos dos desejos, da vontade, ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão de ser da sua vida é você mesmo. A sua paz interior deve ser a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda falta algo, mesmo tendo tudo, remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe dentro de si. Muito bem. Aqui você já tem um texto diferente. Ninguém é dono de sua felicidade. Então, estou levantando uma posição. Estou levantando uma ideia, uma opinião. Então, aqui você tem um texto dissertativo. Aí eu justifiquei, olha, por isso, que dá a ideia de explicação, não entregue a sua alegria, a sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Aí eu afirmo, somos livres. Então, você tem aqui uma dissertação, tá? Simples, como sempre são as dissertações, mas muito significativa. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos uma questão gramatical, né? Olha que interessante, né? Preste atenção. Em, remeta o seu pensamento para os desejos mais íntimos. O vocábulo destacado mais é o numeral. Você está vendo como é simples, senhores? Poxa, numeral não dá, né? Vamos contar de 1 a 10? 1, ó, 1, 2, 3, 4, mais, tá, né? Mas não é o numeral. Esse mais aí é um adverbo que indica o quê? Intensidade. Tchau para a letra A. Em busca a divindade que existe dentro de si. A palavra destacada si é um pronome possessivo. Ora, possessivo é meu, teu, seu. Que horror! Letra C. Por isso não entregue a sua alegria, a sua paz, a sua vida nas mãos de ninguém. Os tempos destacados são objeto indireto do verbo entregar. Ora, senhores, quem entrega, entrega algo. Verbo transitivo direto. E verbos transitivos diretos pedem objeto direto. Ele está dizendo indireto. Indireto se tivesse uma preposição aqui, né? Isso aqui não é um objeto indireto. É um objeto direto. Entregar o quê? A sua alegria, a sua paz, a sua vida. Então, Edson, a gente marca a letra E? Não, letra D. Desculpe, marca a letra D? Vamos ver. Ninguém, tudo e algo são pronomes indefinidos. Ninguém chegou. Quem chegou? Ninguém. Ninguém quem? Não sei. Indefinido. Tudo aconteceu. Tudo o quê? Não sei. Então, indefinido. E algo, algo aconteceu. O que aconteceu? Algo. Não sei. Então, ninguém, tudo e algo são pronomes indefinidos. Certo. Letra D de doido. Em quando acreditar que ainda falta algo, as palavras em destaque são preposições? Ah, não dá, né? Quando é uma dita adverbial de tempo. E que é uma conjunção integrante, porque o antecedente é um verbo. Então, nada a ver. O quando indica tempo. Tempo é adverbio. E o que é uma conjunção integrante. Não são preposições. Próximo texto. Vamos lá. A outra Eucaristia. Em 1592, inspirado nas descrições do viajante Hans Stunden, o alemão de Brie desenhou as cerimônias de canibalismo dos índios brasileiros. São documentos de alto valor histórico, porém, não podem ser vistos como retratos exatos. O artista sobre a influência do Renascimento mitigou a violência antropofágica com imagens idealizadas de índios, que ganharam traços e corpos esbeltos de europeus. As índias ficaram rechonchudas, como as divas sensuais do pintor holandês Rubens. No século XX, o pintor brasileiro Portinari trabalhou o mesmo tema, utilizando formas densas, rudes e nada idealizadas. Portinari evitou o ângulo do colonizador e procurou não fazer julgamentos. A antropologia persegue a mesma coisa. Investigar, descrever, interpretar as culturas em toda sua diversidade desconcertante. Assim, ela é capaz de revelar que o canibalismo é uma experiência simbólica e transcendental, jamais alimentar. Até os anos 50, o Oris e Kashi Nawaz comiam pedaços dos corpos de seus mortos. Assim, hoje, ainda hoje, os Yanomamis misturam as cinzas dos amigos com purê de banana. Ao observar esses rituais, a antropologia aprendeu que a antropofagia, que chegou ao século XX, o que é um ato amoroso e religioso destinado a ajudar a alma do morto a alcançar o céu. A super, ao contar toda a história para você, pretende superar os olhares preconceituosos, ampliar o conhecimento que os brasileiros têm do Brasil e estimular o respeito às culturas indígenas. Você vai ver que o canibalismo para os índios é tão digno quanto a Eucaristia para os católicos é sagrado. Uma analogia aqui, né? E esse super aqui, senhores, é super interessante, tá? Que foi onde foi tirado o nosso texto, tá bom? Muito bem. E pelo início, você já sabe, né? Em 1592, inspirado nas descrições do viajante Hans Stander, o alemão de Brie desenhou as cerimônias de conibalismo de índios brasileiros. Só estamos informando. Temos até posições de outras pessoas, mas elas só estão informando para você o que está acontecendo. Outro texto informativo, tá bom? Muito bem. Assinale a alternativa no qual faz uma afirmativa incorreta sobre as possíveis alterações de pontuação do texto. Nossa, aqui já sabe, tem que voltar sempre para o texto. Vamos lá. Atenção, assinale a alternativa na qual faz uma afirmativa incorreta. Os dois pontos do primeiro paráculo poderiam ser substituídos por ponto e vírgula sem acarretar erro. Vamos voltar para o texto. Os dois pontos poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, não é isso? É isso, por ponto e vírgula. Vamos ver se eu posso substituir os dois pontos por ponto e vírgula. Primeiro parágrafo. Em 1592, inspirado pelas inscrições do viajante Hans Stander, o alemão de Brie desenhou as cerimônias de conibalismo dos índios brasileiros. São documentos de alto valor histórico, porém, não podem ser vistos e retratados como exatos. Aí, ele quer substituídos por ponto e vírgula. Sim, poderia sim. Por quê? Porque na oração posterior eu já tenho uma vírgula. Então, se na oração anterior ou posterior já tiver uma vírgula, vamos separar as orações com ponto e vírgula. Não alteraria nada. Então, letra A, certo. Letra B. A vírgula no parágrafo 2 poderia ser substituída por dois pontos sem acarretar erros. Olha, estou desconfiando um pouco, mas vamos lá. No século XX, o parágrafo 2, O pintor Portinari trabalhou o mesmo tema usando formas densas? Não. Rudes e nada idealizadas? Não, eu não posso substituir. Primeiro que essa vírgula da primeira linha está separando um adjunto adverbial deslocado. Toda vez que você deslocar adjunto adverbial de qualquer que seja para o início da oração, você tem que isolar com vírgulas. No segundo caso, utilizando formas densas, rudes e nada idealizadas, estamos introduzindo aqui termos semelhantes, né? Então, eu não posso, tá bom? Então, tenho muito cuidado com isso aí, tá? Vamos ver aqui. Então, senhores, infelizmente, nada a ver. Vamos ver aqui. Ótimo. Então, número 13, letra B. A vírgula do segundo parágrafo poderia ser substituída por dois pontos? Não. Ela não pode, porque a primeira está separando um adjunto adverbial e a segunda termos semelhantes. Aí, nem precisa ver as outras, né? Os dois pontos do segundo parágrafo poderiam ser substituídos por travessões, que fica muito bom. Porque as expressões explicativas, elas podem ser separadas por vírgulas, travessões ou dois pontos. Eu gosto muito de travessões. O travessão no terceiro parágrafo poder ser substituído por vírgulas, sim, e as vírgulas no quarto parágrafo poder ser substituídos por travessões, sem acarretar erro. Desde que ela seja um termo explicativo. Tá bom? Muito bem. Próximo. Nosso próximo... Ah, olha aí. Uma charge, tá? Cuidado, nós temos a história e quadrinhos e a charge. A charge é só um quadrinho, tá? Isso é gênero textual. O que é o gênero? Como você apresenta a história, tá? Senhores, vamos ver. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Vamos lá? No que diz respeito à forma verbal roubaram no segundo balão da charge, podemos dizer que... Vamos ver o balão. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Então, a forma verbal roubaram. Letra A. Possui um sujeito indeterminado. Por isso, o verbo está na terceira pessoa do plural. É, nem precisa, né? Roubaram o giz, professora. Quem roubou? Quem roubou? Eles? Não, poderiam ter sido elas. Então, alguém. Classificação do sujeito, sujeito indeterminado. Letra B. Faz parte de uma oração sem sujeito. Se eu acabei de dizer que o sujeito é indeterminado, como é que é uma oração sem sujeito, né? Tem como núcleo do sujeito simples a palavra giz. Então, roubaram o quê? O giz, o objeto direto. Possui sujeito simples, que é no caso o termo professora. Professora é vocativo. Professora! Roubaram o giz. Seu sujeito é palavra ética. Vai, para com isso. Sujeito indeterminado. Então, olha aí. Marcamos letra A. Letra A. Próxima. Namorado. Ter ou não? É uma questão. Quem não tem namorado é alguém que tirou férias não remuneradas de si mesmo. Namorado é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namorado, de verdade, é muito raro. Necessita de adivinhação. De pele, de saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia. Paquera, gabiru, flerte, caso, trança, envolvimento, até paixão é fácil. Mas namorado mesmo é muito difícil. Você já sabe até que tipo de texto é esse, né? Vamos lá. Namorado não precisa ser o mais bonito, mas aquele a quem se quer proteger. E quando chega ao lado dele, a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. A proteção dele não precisa ser parruda, decidida ou bandoleira. Agora, basta um olhar de compreensão ou mesmo de aflição. Quem não tem namorado não é quem não tem um amor. É quem não sabe o gosto de namorar. Se você tem três pretendentes, dois paqueras, um envolvimento e dois amantes, mesmo assim pode não ter namorado. Não tem namorado quem não gosta de dormir agarrado, fazer cesta abraçado, fazer compras juntos. Não tem namorado quem não gosta de falar do amor, do próprio amor, nem de ficar horas e horas olhando o mistério do outro dentro dos olhos dele, abordalhados de alegria pela lucidez do amor. Não tem namorado quem não redescobre a criança própria e a do amado e sai com ela para parques, fliperamas, beira d'água, show do milto nascimento, bosques enluarados, ruas de sonhos ou musical da Metro. Se você não tem namorado, por que não descobriu que o amor é alegre e você vive pensando duzentos quilos de grilos e de medo? Põe a saia mais leve, aquela distinta, e passeie de mãos dadas com o ar. Enfeite-se com margaridas e ternuras e escove a alma com leves flexões de esperança. De alma escovada e coração estrovado, saia do quintal de si mesmo e descubra o próprio jardim. Acorde com o gosto de caqui e sorria com lírios para quem passe debaixo de sua janela. Se você não tem namorado, ainda não enlouqueceu, aquele pouquinho necessário a fazer a vida parar e de repente parecer que faz sentido. Enloucressa. Olha aí, interessante. Aqui nós temos uma palavra valise, no processo de formação de palavras. Ao invés de dizer enlouqueça, falou enloucressa. Bem criativo isso. Então você tem aqui um texto dissertativo, lógico. Essa genialidade só poderia ser, né gente? Carlos Dumont de Andrade, maior poeta do Brasil. Então ele faz essa visão. Então se você não tem um namorado ou uma namorada, aproveite para ler esse texto várias vezes. Mas depois que você for para a polícia, tá bom? Só namore depois que for para a polícia. Antes não. Vai ser um atraso nos estudos. Vamos lá. Senhores, no sexto parágrafo, a sequência de formas verbais do imperativo denota um... Ele está lá na polícia e vai atender alguém. Você diz, senhor, sente-se, por favor. Isso não é uma ordem. É uma cortesia. Então seja feliz. Olha aí. Sucesso no seu novo empreendimento, no seu novo trabalho na polícia. Então sucesso. Seja feliz. Eu não estou te dando uma ordem. Então cuidado, tá? O imperativo, ele não dica apenas uma ordem. Então nesse caso aqui, ele está dando uma série de quê para vocês? Para vocês, treinamento para se ter um namorado, aconselhamento, ele está dando conselhos para vocês, ordem, solicitação ou ponderação. Senhores, está na cara que ele está dando conselhos para você arranjar um namorado, né? Ou uma namorada. Então, nada de ordem. Olha aí, muito boa essa questão, viu? Uma questão muito nova. O imperativo não dá ideia somente de ordem. Aqui ele está dando um conselho para você. Muito bem, vamos lá. Mais dois textos para a gente. Vamos ver. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio debaixo do juazeiro. Depois, tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar as coisas dos outros. Olhou em torno com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor. Um bicho capaz de vencer as dificuldades. Olha só. Nossa, olha, outra questão de gramática aqui, né, gente? Observe a oração. Fabiano ia satisfeito. O termo em destaque satisfeito assume a função sintática de quê? Predicativo do sujeito, objeto direto, adjunta de verbal, adjunta de nominal e agente da passiva. Olha, se eu tenho sujeito, verbo, complemento, não pode ser agente da passiva, porque a oração não está na voz passiva. Aí eu tenho adjunta de nominal. Senhores, Fabiano ia satisfeito. Satisfeito está junto ao verbo. Então, ele não é uma adjunta de nominal. E também não é uma adjunta de verbal. Por que ele está junto ao verbo? Porque a adjunta de verbal não flexiona. A adverbio não flexiona. Exemplo. Me dá o feminino de talvez. Me dá o diminutivo de muito. Me dá o diminutivo de muito. Não dá, né? Então, muitinho que não dá. Então, adverbio não flexiona. Objeto direto não pode, porque ir é um verbo intransitivo. Então, só pode ser o predicativo. O que é um predicativo? Uma característica ligada a um verbo de ligação. Desculpa esse pleonarjo, mas é o jeito. Então, esse complemento, satisfeito, é chamado de predicativo. O que é o predicativo, senhores? Uma característica dada ao sujeito. Qual a característica de Fabiano? Está satisfeito. Então, olha, Fabiano ia satisfeito. Ele está satisfeito. Então, letra A, predicativo do sujeito. E a última, vamos ver. Inquieta, olhou em torno os ramos que balançavam. As sombras vacilavam no chão. Um pardal se escava na terra e, de repente, com mal estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto, do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de convulsões, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos, com suavidade intensa, como orejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Bem psicológico, já até sei de quem é isso. Ao mesmo tempo que imaginário era um mundo de comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado. Como a repulsa que perdesse uma entrega. Era fascinante a mulher, tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, sombrio, onde vitórias regras boiavam monstruosas. As pequenas flores, espalhadas na relva, não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escalades. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite quando tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou à sombra. Sobre os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante. E ela sentia nojo. Senhores, como sempre, Clarice Lispector, por sinal esses textos são prediletos, sabe de quem? Da Fundação Getúlio Vargas. Eles adoram Clarice Lispector. A Vulnespe também, porque são romances psicológicos. E às vezes esses textos assustam. Aqui não dá para entender nada do que ela está dizendo. Uma vez até a uma entrevista na antiga Manchete, Clarice disse claramente, não tente me entender, perda de tempo. Então, as bancas costumam colocar os textos de Clarice, como Laços de Família, como Aura da Estrela, como Macabeia. Então, é bem interessante isso. E mais interessante é que as perguntas são muito fáceis. Olha só. No trecho. O segmento destacado, olha aí, constitui um adjunto, que eu não sei se é nominal ou verbal, anteposto ao sujeito para reforçar a presença da metáfora. Metáfora é comparação, né? Não está vendo nada disso, né? Olha aí. Adjunto anteposto ao sujeito. Sim, está anteposto ao sujeito para reforçar a presença de uma comparação. Não, senhor. Vamos ver. A B. Complemento deslocado da forma verbal via para chamar atenção sobre ele. Ela via com a cabeça rodeada. Ela via o quê, hein? Ela via o quê? O que ela via? Ela via todas as pesadas coisas. Então, ela via todas as pesadas coisas com a cabeça rodeada por um enxame de insetos. É um complemento que está deslocado da forma verbal via para chamar atenção sobre ele, né? Porque, olha, colocando no início, fica mais claro, né? A gente vê logo o que eles estão falando. Letra B. Letra C. Aposto, aposto é uma explicação, gente. Objeto direto fora da sua posição normal para enfatizar a ação adversativa de más. Mas não está fora da posição normal, né? Ele só foi anteposto para enfatizar a noção adversativa. Não, não. É uma... Pior que ele tem uma noção adversativa, né? Mas é objeto direto fora da sua posição normal. O problema foi isso aqui. Para enfatizar a noção adversativa. E termos sem relação... Se ele não tem relação sintática, o que ele está fazendo na oração, né, gente? Muito bem. Vamos voltar para mim, por favor? Vamos lá. Às vezes as coisas são bem parecidas, né? Justamente para provocar essa dúvida, né? É um objeto direto, porque quem vê, vê algo fora da sua posição normal. Não, não existe posição normal. Eu coloco os termos onde eu quero. Contanto que a ideia seja cumprida, né? Para enfatizar a noção adversativa. Isso não enfatiza nada, né? O que enfatiza mesmo é a conjunção. Muito bem, senhores. Ser aprovado é ser assim. É estar sempre ligado, sempre estudando. Eu sou o professor Edson Botelho, direto aqui dos nossos estúdios. Vamos voltar a outras oportunidades para conversar. Sucesso e até a próxima.